A vacinação contra a influenza H1N1 será retomada agora no dia 24 de abril. Nesta fase serão distribuídas 9 mil doses da vacina, de acordo com dados da Prefeitura Municipal. Veja a quem se destina essa etapa da vacinação. Doentes crônicos, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. A vacinação vai ocorrer em 25 unidades de saúde e vai acontecer, como eu disse anteriormente, a partir do dia 24 de abril, das 8 da manhã às 4 da tarde. Veja quais são os pontos de vacinação no site da Prefeitura Municipal, que é o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.